E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Dada Hort, é o seguinte, rapaziada, mano, hoje eu vou dar um presente pro meu amigo, mano, mano, de verdade mesmo, parabéns, mano, de verdade mesmo, coronado, ah, moleque, mano, hoje o coronado, mano, vai ganhar um presente pro carro novo dele, rapaziada, de verdade, mano, isso aqui, é chifre? Isso aqui é a marca do Nacros, o chifre é em cima aqui, ó, não nasce aí não? Não nasce aí, seu carro novo? Como assim? Mano, o gol, o goleta, o goleta, porque o goleta, rapaziada, o golzinho de manobra, rapaziada, é o seguinte, meu amigo coronado comprou um gol, tá ligado? E ele encheu o carro de som, mano, o gol tá mandelão, só que o que tá faltando naquele carro, mano, é umas rodas brabíssimas. Você vai comprar roda pra mim? Não, eu não vou te dar rodinha. Você não vai me dar rodinha? Eu vou te dar quatro. Nossa, mano, juro. E é o seguinte, nego, qual roda você acha mais bonita? A sua. Mano, ah, juro, a sua, mano, a sua roda é a melhor de todas, é da Saveiro. Mano, de verdade mesmo, você já tinha me falado das rodas da Saveiro, que é uma roda que você queria colocar no gol. E de verdade mesmo, segura aqui, ô, nego. Hoje, eu vou te dar as rodas da minha Saveiro. Mentira? Você vai ficar da Saveiro? E ela vai ficar no macaco? Troca comigo. Não, viado, eu vou te dar as rodas da Saveiro pro coronado. Mas você vai ficar aqui na Saveiro? A roda do gol daí? Não, vai ficar nada. Eu casco você colocar a roda do gol da Saveiro. Mano, eu vou dar as rodas da minha Saveiro pro coronado, rapaziada, vocês não estão entendendo. Nego, de verdade mesmo, você vai, você vai curtir as rodas, mano. Rodinha perfil baixo, aro 18, tá ligado? Vai ficar muito aro no carro, depois, sabe o que você vai fazer depois? Nada. Tomba. Eu já rebaixei. Já rebaixou? Já tá raspando o chão. Então, mano, vai ficar perfeito no gol. Mano, eu vou mostrar o gol pra vocês, gente. De verdade mesmo, vai ficar chave demais. Nego, vou lá. Já que eu volto. Já que eu volto. Meu Deus do céu. Esse não é meu drone não, né, Gabi? É esse que a Monalisa vai comer? É esse, Gabi? É esse aí? Mano, a Monalisa é destruidora de drone. Monalisa? Vem cá, neném. Deixa o meu drone em paz. Deixa, bebê. Rapaziadinha, pra quem não conhece, mano, as rodas da Saveiro, essas rodas Vulcano, é a coisa mais linda que tem nesse mundo. É coisa de outro mundo. Coisa espacionada que fez essas rodas aqui, rapaziada. Olha como fica bonita no carro. Olha isso aqui, gente. Carro rebaixadinho, mano. Fica muito massa. Essas rodas aqui, eu acho que em carro rebaixado, é as que mais combina, tá ligado? Tem dessas rodas aqui do modelo mais novo, só que ela não é tão bonita igual a esse modelo aqui, véi. O Thiago vai deixar. Não, o Thiago, não, o Thiago, mano, é do modelo mais novo, só que não é tão bonita quanto essa. Eu prefiro essa que você vem. E sabe o Thiago que ele me falou? Que ele prefere desse modelo aqui, só que ele não achou pra comprar. E eu, Coronado? Tá ligado que eu tenho os contatos e eu achei uma roda igualzinha pra te comprar. Ah, achei que você ia arrancar a Saveiro. Tá louco, cara. Não, 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 não. Mano, olha isso aqui. Essa aqui é da minha Saveiro. Eu achei um jogo de roda igualzinho da minha Saveiro pra colocar no seu carro. Velho. Vamos lá? Mano, a gente vai por agora, meu parceiro. Tipo, novo? Novinho. Zero? Da loja? Da loja, novinho. Mano, de verdade mesmo, o carro do Coronado, rapaziada, vai mudar. Mano, vai mudar completamente. Ó, o Coronado acabou de chegar. E aí, Carlão? Vou falar pra você, esse carro gasta, hein? Gasta, moço. Mano, eu não tenho uma acelerada. Hã? Consumiu nove quilômetros de autonomia no posto, que é dois, três quilômetros daqui. Mano, essa BMW aqui, rapaziada, é o carro do Coronado também. Esse carro, na época, eu tinha dado pro Coronado pra ele pagar como ele pudesse. E, mano, como ele ficou milionário com o YouTube, ele pagou já, tá ligado? Ele ficou tão milionário, mano, que ele comprou um outro carro só pra rebaixar, colocar som, rodão e fazer a plotagem, né, que... Eu comecei. Começou e só fez o porta-mala. Mas essa semana eu vou terminar ainda. Mano, esse aqui é o projetinho, mano, do Coronado. É um gol, mano. Rebaixado com som. Mostra o som desse carro, mano. Você quer ver mesmo? Quero. Mano, mostra o som. Ele tirou as maçanetas pra plotar. Pra plotar e não plotar. Olha o jeito que abre agora. Mano. Vou falar bem a melhor pra você. Eu ainda quero tirar um racha de som. Ele conta só... Quero ver. A gente marcou esse racha de som, mas não deu certo ainda. Não tem tanto grave igual o Sassaveiro. Mas a voz é muito alta. É muito massa? Muito alta. Deixa eu abrir o porta-mala aqui. Ó, rapaziadinha. Esse aqui, ó. É o som do carro do Coronado. Velho, na hora que ele plotar esse carro aqui... Ó, já tá rebaixadão, mano. Um dedo. Colocar aro 18 aqui, roda Vulcano. Vai ficar bravíssimo. Nossa. Vai, mostra, rapaz. Nossa. Olha isso aqui, rapaziada. Vai ficar muito mais. Ó. Olha isso, mano. Calma, rapaziada. Esse cidadão tá estourado. Olha isso. Nossa, nervoso, mano. Nervoso demais, garoto. Agora, basta isso, então vai dar copyright. Mano, tá vendo que o bagulho tá bravíssimo? E agora, vamos colocar as grandes rodas. Os sapatinhos, né? Mano, não os sapaticos. Tá ligado. Tá ligado, é aquele jeitão. E eu quero falar pra vocês, gente, que eu vou ganhar todo esse dinheiro no site da... É isso mesmo, mano. A Blaze tá patrocinando o meu canal. E graças a Blaze a gente tá conseguindo fazer vários vídeos muito legais envolvendo dinheiro. Porque é a plataforma, mano, que é onde você consegue sim ganhar um dinheiro extra. E fazer, mano, umas coisas diferenciadas que você não conseguiria fazer se você não ganhasse, tá ligado? Lembrando que o site da Blaze é pra maiores 18 anos. E eu vou ensinar vocês agora, mano, como que eu conseguir esse dinheiro extra. Bom, rapaziada. Já estamos aqui no site da Blaze, mano. É uma plataforma onde você pode fazer uma renda extra, igual hoje, meu parceiro. Vamos ver se nós vamos ganhar dinheiro pra comprar as rodinhas do Coronado, mano. Sapadinho novo. Sapadinho novo no Coronado, mano. Seguinte. Então, o Carlão aqui, mano, ele é especialista na Blaze. Quanto por mês você ganha na Blaze? Por mês, mais ou menos? Ah, cara, é que eu gosto de fazer dinheiro tranquilinho, né? De boa. Dois contos por mês. Dois contos por mês. Mano, ele ganha dois contos. Dois contos tranquilinho. De boa. O James também já conhece a plataforma da Blaze. Lógico. Você joga? Você joga bastante ou nem? Ah, eu jogo uma vez por dia só. Uma vez por dia. E o ano tem quantos dias? Trezentos. Trezentos dias. E você joga só isso, só. Entendi. Rapaziada, eu quero falar. Durmo. Você dorme todo dia? Todo dia? Todo dia. Gente, eu quero falar pra vocês que aqui o site da Blaze, mano, é pra maiores de 18 anos. Todo mundo aqui que tá aqui hoje é maior de 18 anos. Se for menor, mano, não pode, tá bom? Rapaziadinha, eu vou explicar pra vocês como faz o depósito aqui no site da Blaze. Mano, tem todos esses métodos aqui. E é o seguinte, o mais recomendado é o Pix, que cai na hora. Mas, mano, tem Visa, Mastercard, PicPay, transferência bancária. Mano, tem tudo isso aqui pra você fazer. Só que o Pix cai na hora, demorou? Lembrando, gente, não vai pegar o dinheiro seu, uma quantia, que você precisa pra jogar aqui no site da Blaze. No site da Blaze, mano, é pra você se divertir e sim fazer uma renda extra, demorou? Mano, e é o seguinte, o jogo que eu mais gosto de jogar é o Crash, o Double e o Minus. Vocês vão querer jogar qual? Eu gosto muito do Minus. Eu gosto do Double. Do Double? Você gosta do Double? Mano, eu vou jogar aqui, então, no Crash, pra explicar pra vocês como que funciona. Aqui é a quantia, eu vou colocar aqui uma quantia de quentinho pra começar. É, é isso, gente. Uma quantia de quentinho. E lembrando, eu tenho que retirar esse dinheiro antes do jogo crachar. Tá vendo esse gráfico subindo? Então, eu tenho que retirar antes dele crachar. Então, vamos começar agora. Cliquei, rapaziadinha, mano, eu tenho que tirar o dinheiro antes do jogo crachar. Vocês entenderam, né? Eu tirei agora. Não, vai, até dois, até dois, até dois. Ai, dois. Vai, dois, dois. Tira, tira. Não, tira. Mano, eu levei pra cá. Olha, já crachou, hein, se eu não tivesse tirado, meus amigos. Mano, eu consegui já 550 reais, só nesse Crash aqui. Mano, eu vou colocar agora. Ah, e será que eu coloco os quentão que eu já ganhei? Não, os mil reais. Eu colocarei milão no Double. Milão no Double? É. Então, vamos no Double, então. Milão. Nossa, eu tô nervoso. Milão no Double. Que cor você quer, Coronado? Vai, Milão no Double. Você falou. Eu quero... Vermelho, vermelho. Vermelho? Corre, corre, corre. Vai, vermelho. Milão no Vermelho, rapaziada. Ai, vermelho. Mano, vermelho, vermelho, vermelho. Veríssimo. Mano do céu. Milão. Milão, a gente acabou de levar pra casa. Mano, a gente vai conseguir o dinheiro da roda. Mano, a roda é bravíssima. E é caro, hein? Mano, já tá com 3.500 reais. Lembrando que a gente começou com 2.000. Dá um palpite de cor, Carlão. Vermelho de novo. Vermelho de novo? Não, seria no cinza. Vermelho. Mano, o Carlão falou... Mas torceu, né? Vamos torcer. Vermelho. Vermelho. Mano, Milão no Vermelho, Carlão. Vamos ver. Carlão, não deixa o sonho, Miss. Vai, Carlão. Vai, Carlão. Olha, o que é branco, rapaziada. Se não a gente tivesse colocado no branco... É o que eu não expliquei pra vocês. O branco vale vezes 14. Mano, se cai ali, rapaziada. É muita grana. É muita grana. Ia dar 14 mil reais. Vai. A gente ainda tá com quem, então? Cinza agora. No cinza? Cinza. É, Carlão. O seu palpite não foi tão bom assim. O palpite foi bom, hein? O seu palpite foi bom, hein? Que é o branco, né? O branco. Devia ter jogado no branco. Mas agora vai cair em cinza mesmo. Cinza, 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 cinza. Vai, 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 vai. É muito bom, mano. Mano, a gente voltou com 3.500 reais de volta na banca. Você não vai falar melhor, Carlão. Pelo meus cálculos, que eu estudei na plataforma, vai cair. Vermelho. Vermelho. Mano, o Jamie escolheu na cor vermelhinho. Vermelhinho. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Ai, 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 ai. Dois mil. Ai, 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 ai. Você apostou? Aham, aham, aham. Vai, vermelhinho, rapaziadinho. Dois mil. Dois mil. Tá. Mentira, mano. Mentira. Mentira. Mano, foi pagado de meio. Mentira. Jamie. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. Já tem a pena. Mas, ah, dois mil já é a pena. Então já sei, né? Vai ganhar o resto no Minas. No Minas, rapaziada. Eu já saí com sete mil, pelo menos. Ó, é que, mano, eu tô tão empolgado com o jogo que eu esqueci de falar como que funciona o modo double, se caso você queira jogar aí. Mano, o modo double tem a cor vermelha, branca e cinza. A cor vermelha e a cor cinza é multiplicado por dois. Por isso que quando a gente coloca mil reais, a gente ganha dois mil reais, tá ligado? Duas vezes o valor. Duas vezes o valor. Só que aquela hora que o Carlão falou no cinza e caiu aqui na cor branca, se eu tivesse falado branco, Carlão, ia ganhar mais tipo, ó, mil vezes quatorze dá tipo... Quatorze mil. Quatorze mil reais. É, mano, quatorze mil reais. Ó, coloca no branco, mano. Como? Duas vezes o valor. E é raro isso acontecer. Nossa, mano, que... Olha, se tivesse que colocar no branco... Toma milzinho no branco de novo. Não vai. Não, eu acho que não vai. Três vezes é impossível. É, eu acho que é impossível. Vamos no Minas, rapaziada. Mas é o quê? Eu sou muito bom no Minas. O Minas, ele é um campo minado, rapaziada. Mano, esse aqui é um campo e ele tem várias minas aqui. Aqui é o número de minas que você coloca nesse campo minado. Eu vou colocar aqui quantas? Um... Um cinco minas? Quatro. Quatro minas? Você gosta de jogar aí, né? Eu gosto de jogar muito aqui. Toda vez eu ver você mandando foto de ganhar dinheiro. Mano, aqui eu jogo muito, rapaziada. E eu vou colocar aqui mil reais na quantia. Milzinho deles. E eu não posso acertar a mina. Eu só tenho que acertar diamante. Eu tenho que ficar pegando vários diamantes. E o diamante vai ser o multiplicador do dinheiro que eu coloquei. Então, beleza. Valendo agora, então? Aí era sorte, né? Ó, é muita sorte. É um campo minado. Opa, diamante. Delis. Ó, eu já tô com... Eu já fiz cento e onze reais. Mais um? Eu já saio ficando um monte, talvez. Ó, mil e trezentos reais eu já tô. Aí, ó, vou tirar seiscentão. Mano, eu coloquei milão e já tirei seiscentos, tá ligado? E tirou mil cento. Já dá pra comprar a roda, Corona. Nossa, já tá bom. Eu vou ir mais uma vez. Mano, bora lá, vamos fazer mais grana. Ó, dois. Vai nos cantos. Já tirou, já, 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 já. Lá em cima, lá em cima. Isso. Ah! Não me tirou, cara. Eu já fiz novecentos e setenta e dois. Eu já tirou. Aqui? Tem certeza? Ó. Então... Dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos. Bem no meio. É bem essa aí mesmo. E depois tira. Depois tira. Vai, deu, vai, deu. Não, não, não. Tira, não. Tira. Rapaziada, sempre tem que saber a hora de parar, tá bom? Porque você sempre vai querendo mais porque vai multiplicando mais. Só que, velho, você pode perder tudo aquilo lá. Você tem que saber a hora de parar, tá bom, gente? É muito, muito, muito massa. Mano, já tamo com oito mil reais na banca. Já tá bom, já? Já tá bom. Já tá bonzinho. Nossa. Mais um pouquinho que você jogar, você compra um jogo de roda pra dois carros. Nossa. Mano, quer ir uma vez? Tipo... Se perder, de boa. Porque a gente tá com bastante... Posso perder Milão, então, se eu quiser? É, se... Não, não pode, cara, não. Você tem que ganhar. Vou ganhar. Mas a gente tá com bastante dinheiro. Vai. Bom, eu vou começar fazendo um L em algum lugar. Tipo assim, ó. Tá bom, meu Deus. Tá louco. Ó, já ganhei Milão. Tá bom. Já não, tira, já tira, já. Não, mais um pouquinho. Não, não, já. Ó, mais um então, Carlão. Olha, se você estragar o meu jogo, é... Tá bom, então, eu vou tirar. Não, mais um, minha. Ah, eu vou tirar. Tá bom, tá bom. Então, vai, para. Tem que chegar. A roda e o som. O som, a roda, o polimento do carro, tudo. Pô, nove mil, mano. Nove mil. Ó, eu tava com dois mil na banca, então a gente... O resto é pra nós. O resto é pra nós comprar. Aí, tá demorando, temos sete mil. Se eu comprar, é nosso. É. Então, demorando. Sete mil é o quê? Deixa eu também. Você quer uma? Vai. Olha, mas você perder, já vai ser menos dinheiro pra eu comprar roda. Mas você descontar seu salário. Se a gente quiser. Vai. Eu gosto muito desse modo Mines, tá ligado? Que esse modo Mines... Nossa! É de Milão, assim, não. Não deixa eu ver a James jogar, não. Oi, James, vai. Um bom que você ganhou no topo, aquela hora. É, para. Rapaziadinha, eu vou deixar o Carlão, que o Jamie já perdeu. Vai, Carlão, agora vai você. O Jamie me perdeu, mano. Isso. Carlão, cuidado. Olha, já deu R$1.600,00. Quer ir mais um? Não vou tirar, não. Acabou de tirar, que é melhor ganhar. Nossa, e você ia clicar ali, ó. Não, mas já recuperei R$1.600,00. Não, olha de perdido. E você ia clicar aqui mesmo, hein? Ainda bem que você não clicou. Eu acho que tá deles já. Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Todo mundo jogou. Tira o dinheirinho. Vou tirar o dinheirinho. Rapaziada, vou explicar para vocês agora como que tira o dinheiro da Blaze, mano. Você vem aqui, nesse carinha aqui, você vem e conta, sacar. E você coloca o seu Pix, onde você fez a sua conta, e retira todo o seu dinheirinho. Demorou? Rapaziadinha, é o seguinte. Os novos jogadores aqui na Blaze receberão um bônus de até R$1.000,00. O que é esse bônus, Léo? Se você colocar R$100,00, você vai ganhar R$200,00. Se você colocar R$200,00, você vai ganhar R$400,00. E isso, até R$1.000,00. E fora isso, você vai ganhar 10 rodadas grátis, mano. No Miners, no Crash e no Double também. Então, gente, você que ainda não entrou na Blaze, mano. Entra aqui já. Mano, é muito da hora de jogar. Lembrando, dá pra fazer uma grana sim, mas o objetivo é se divertir. Demorou, rapaziada? Não coloca uma quantia que você acha que vai te fazer falta. Coloca pra brincar e se divertir e fazer uma graninha. Demorou? Mano, é isso. Vamos lá comprar rodinha. Marga a nós, molequeado. Bora. É, rapaziadinha. Esse aí é o site da Blaze, mano. Agora que a gente já tá com dinheiro suficiente. Mano, partiu colocar sapaticos novos. Mano, no carro novo do meu amigo Coronado. É bom que até sobrou dinheiro pra nós... Vou colocar gasolina. Acala a boca. Mano, eu tô fazendo isso pelo colorado. Colorado. Por quê, mano? Porque esse é minhão, mano, cara. Tá ligado? Ó, de verdade mesmo, Coronado. Eu vejo seu esforço, tá ligado? Eu sei que você comprou esse carro. Você comprou o som. E, mano, como você sempre me ajuda, eu vou fazer essa pra você, mano. Porque depois, tá ligado que a gente vai plotar a Porsche de novo, né? Sim, porque tá mesmo que uma porra é muito louca. Mano, pra plotar a Porsche é muito caro. Se eu posso fazer em qualquer outro lugar, mano, os caras cobrariam uns 30 mil reais de mim. E o Coronado sabe quanto que ele cobra? Só 15. Na dica. Na dica. Sabe por quê? Senão eu demito ele. É que eu trabalho pro hobby, tá ligado? Mano, vamos nessa. E quando a gente vai voltar, a gente vai dar uma mergulha na piscina. De onde esse lago aí? Esse lago aí tem até tilapia. Rapaziadinha, chegamos aqui no Roger Pneus, mano. Foi aonde eu consegui as novas rodas, mano, pro gol do Coronado, mano. Esse gol aqui vai ficar lindo. Mano, imagina. Moleque com um carro desse, tá ligado? Vai ficar massa demais, velho. Juro. Ô, esse carro pronto, Coronado. Vai ser outro carro, parceiro. Mano. Não, só as rodas ele rebaixar desse jeito vai ser, de verdade mesmo, outro carro. Vai valorizar o carro em 50%, mano. Mais. Olha, mano, essas rodinhas. Não dá nada. Vai ser uma rodinha de caim de mercado. Não, parece uma caixinha de fofo. Mano, e agora com um zarão 18, nervoso, vai ficar muito chave esse carro. Ô, e não enrola pra fazer a plotagem do carro, não, mano? Não, amanhã já começa. Rapaziada, é o seguinte, o Coronado, ele não vai aparecer mais no meu canal, porque ele vai fazer a plotagem desse carro aqui, e ele também vai fazer a plotagem do carro do Renan e também do Skyline do Renato. Então o Coronado tá de férias de mim. Você vai tá de férias de mim, mas vai tá trabalhando, mano. Vai tá fazendo aqui o golzinho, tá ligado? Então, mano, vai mudar o carro. Ele vai mudar o carro do Renan também. E também o Skyline do Renato. Você tem trampo, hein, moço? Trampo, vou trabalhar em dobro agora. Vou trabalhar em dobro. E é isso, mano. Vamos colocar as rodas aqui. Ó, chegou o Caio aqui. Aonde que tá as rodinhas novas? Lá em cima, vamos dar uma olhada? Bora lá, velho. Mano, a roda... É a Vulcano, né? Mano, só ele tem, tá? Só ele tem. Só aqui. Só aqui, filho. E aí, rapaziada, só na boa? De boa, de boa? Mano, só aqui que tem, meu parceiro. De verdade mesmo. Oi, boa tarde, boa tarde. Oi, gente. Vamos dar uma olhada aqui? Olha isso, rapaziada. Deixa eu ver. Olha aqui. Mano do céu. Ó, não vamos nem escolher a roda. É porque... É aquela. Deixa eu ver, cadê, cadê? Nossa. É essa. Novinha, rapaziada. Novinha. Mano, de verdade mesmo, Coronado. Se eu tivesse colocado as rodas da minha Saveiro, da minha Saveiro no seu carro e pegado essas novas pra mim, eu estaria no lucro. Porque aquela lá, lembra que rasgou o pneu e ficou andando no aro? Ah, vira, deu uma amassadinha. Deu uma amassadinha. Essa aqui é novinha, rapaziada. Quanto hoje que tá custando essa roda aqui, meu parceiro? Rapaz, uma roda dessa nova tá saindo 4,5. A gente consegue, dependendo do valor, diminuir um pouco, dependendo da forma de pagamento. Fechou. A gente vai fazendo no piquezinho. No piquezinho. E os pneus dela, montadinho já? Perfil baixo, bonitinho. Rapaz, eu tô com os pneus ali, a venda é por 600 reais e fazer 500 pra você, cara. Aí, mano, o ao todo isso aí tá ficando caro, hein, moço? Será que eu ia gastar com o dinheiro pra isso? Ainda bem que você ganha bastante dinheiro na Blaze. Ainda bem que eu ganhei muito dinheiro na Blaze hoje. Mano, eu sabia que ia ser caro. Por isso que eu fiz bastante dinheiro. E, mano, de verdade mesmo, tô ansioso pra colocar essas novas rodas. Pega a roda lá, véi. Essa aqui mesmo? É essa mesmo. Pega, é tua. É tua, fio. Mano, de verdade mesmo. Mano, curtiu, né? Você curtiu, né? Tô louco, nervoso. Olha isso, gente. Mano, que amigo que faz isso pra outro amigo, mano. Mas sabe que eu te amo, né, cara? Mano, de verdade mesmo? Olha aí, nego. Nossa, ele fica muito massa. Nossa, olha isso, rapaziada. Ai, dá vontade de até rolar ela aqui. Não, tá louco. Tá louco. Mano. Mano do céu. Olha isso, rapaziadinha. Mano, vai ficar muito brabo. Ó, rapaziada, pneusada. Novinha. Zero. E aí, Corona? Mano, curtiu, mano? De verdade mesmo? O logo tá até lá no plastiquinho. Mano, de verdade mesmo? É isso? É isso. Mano, esse presente aqui, ó. Eu combinei com o Coronado que eu ia dar pra ele desde o dia que ele comprou o carro. De verdade. De verdade. Eu falei, mano, eu falei, velho. Ou eu vou te dar as rodas ou o som. Você achou uma proposta de som, já colocou. Mano, eu falei, eu vou te dar as rodas. Só espera uma blazinha, né? Porque a blazinha é foda, rapaziada. A blazinha, ó. Chama na blazinha, vem com nós. É o seguinte, vamos colocá-la aqui. Ô, chefe, vamos fazer o seguinte. Como esse trampo não é pastel pra ficar pronto em 10 minutos, eu vou lá comer um pastel e já que eu volto. Demorou? Tô com vontade, meu querido. Pode instalar quatro pneus novos, quatro rodas novas, balanceamento, alinhamento. Isso, inclusive, vai ver lá o que você faz, deixa o bagulho de topo. Chave tá lá no contato? Chave tá lá no contato? Acho que tá. Perfeito, então. A maçaneta, ensina ele a abrir essa maçaneta. É só puxar por dentro, deixa a agulha aberta. Perfeito, então. É bom, não tem maçaneta. Tamo junto, mano. Já que eu volto aí, põe um desconto pra nós que não vai passar no PIX, hein? Tamo junto. É nóis, rapaziadinha. Mano, eu e o Coronado vai sair, vamos ali na padaria tomar um cafezinho, comer uma coxinha. E, mano, na hora que nós voltar, vai tá perfeito. Marcha, pai. Tá feliz, mano? Tô louco. De verdade mesmo, mano. Uma roda bravíssima, mano. E eu sei o que eu queria. Não é barato não, hein, mano. Não é, mano. Não é barato. Moço do céu. Você tá louco. Na hora que nós voltar, já vai tá perfeitinho. Rapaziadinha, chegamos aqui pra comer um grande alimento. Esse é no pastel que você colocou pra rapaziada? Aham. Nossa, mas esse aqui é um enroladinho de salsicha, moço. Mano, com queijo. É o melhor da cidade. Uhum. Uhum. Mano, muito bom. Bom, mano? Pô, o saudado desses lugares assim aqui, tipo, botequinha assim, é muito bom, mano. Muito, velho. Eu gosto de um lugar. Tem moinho. Mano, tem moinho de... E tem que ser assim, ó, de bisnaguinha. É, não pode ser chachê, não. É, pra você não virar. Tem que ser assim, ó. Coisa boa, sabe? Eu vou... Ai, isso aqui. Não, coisa boa, mano. Acho que o saudado é bom. Aí, você viu? Não, acho que deve ser. Obrigado, hein? Hum. Mano, que coisa gostosa. Ó o queijinho, ó. Nossa, verdade. Coloca a boca na salsicha, então. Dá uma mordidinha. Hum. 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 Eu gosto, hein? Hum. Eu gosto. Eu gosto. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. O carro acabou de ficar pronto depois, mano, de 15 minuticos. E olha só isso aqui, mano. Ó. Ó. Mano. Olha isso aqui. Moço do céu. Tá engolindo a roda inteira. Que isso. Mano. Você tá ligado que você não vai ter mais para lá, não, né, moço? Mano, olha isso. Olha isso. Olha. Mano. Olha o seu carro agora. Mudou completamente. Que isso. Ó. Mano, você curtiu, nego? Você curtiu, nego? Agora ficou chato. Mano, você curtiu? De verdade mesmo? Olha isso, mano. Olha o carro, mano. Olha o seu carro, mano. Mano. Mano, afaziada, não dá, não passa. Mano, tá pegando. Já era isso aqui. Tá pegando no paralama. Eu vou ter que dar uma erguidinha, mano. Não, você vai ter que dar uma erguidinha, hein? Cedo vai ter que erguer. Olha. E você vai plotar ele. Você vai lixar, fazer todos os bagulhos pra ficar bonitico, né? Amanhã já. Amanhã. Ó, pode lixar aqui, moço. Porque, ó, já tá pegando o paralama muito. É, eu vou levar pro... Ó. Mano, você vai... Vai ter que reformar essa parte. É, não. Vai ter que fazer tudo. Ó, vai ter que subir um pouquinho o paralama. Eu não sei se você vai fazer um pouco pra subir o carro. Não. Não sei, mano. Vai ao fundo grande. Mano, ficou muito alto, rapaziada. Tipo, é uma rodona 18, tá ligado? Mano, ficou muito massa. Muito, muito, muito. Olha isso aqui, mano. Mano, velho, mudou completamente o carro. É outro carro, velho. Olha isso. Muito bonito, mano. Mano. Não, rapaziada... Eu vou trocar o farol também. Vai trocar o farol? Nossa, vai ser a chave demais. Rapaziada, de verdade mesmo. Olha só essa transformação nesse carro aqui, mano. Rapaziada, olha o carro agora. E olha essa foto antiga do carro, mano. Olha a diferença. Isso que o Coronado vai lixar. É, não, vai... Tipo, é o só comecinho. É o comecinho do projeto. Já colocou som. Essa semana ele vai mudar esse 100%. Nossa. Essa semana vai mudar o carro. Mano, já colocou som. Já colocou rodão. E agora, fi, só falta mexer nos detalhezinhos do carro e plotar ele inteiro. E aí, meu fi? Ficou coisa boa ou não ficou? Ficou top. Vou falar uma coisa pra você. Só o C tinha essa roda aí, velho. Olha aí. Mano, você dominou de verdade mesmo. Agora eu vou colocar uma nova plaquinha aí. Olha essa plaquinha. Bonitica? Vamos lá. Ó. Deixa eu colocar lá pra vocês. Olha isso, rapaziada. Onde tem uma fotona agora. Ó. Chama, fi. Esqueça tudo, mano. Esse menino lá representou. Ficou massa, hein, né? Gostou? Sim. Caralho. Muito. Muito louco. Olha. Mano, ficou muito massa. Muito louco. Aqui, lá no Instagram dele. Mano, de verdade mesmo. Isso é loucura, tá ligado? Porque é um carro. Só de ser um carro já é caro. É caro, moço. Vai com tudo. Mano, vai com tudo, mano. Vai com roda, vai com som. Bagulho louco. Vai plotado. Tá gastando uma nota. E é o seguinte, gente. Esse carro aqui, rapaziada, pode ser seu. E o sorteio tá por quanto? 1,80? Tá por 1,80. 1,80. Só que eu vou fazer o seguinte. Vou melhorar. Melhorar. Vai. Melhora, rapaziadinha. Mano, eu vou falar pra vocês, gente. Mano, eu vou fazer melhor ainda. Esse carro com todas essas coisas que o Coronado vai fazer. Eu vou fazer por 1,00. Pode? Pode. Pode? Então, quem clicar no seu link vai ganhar por 1,00. Mano, quem clicar nesse link aqui, mano. Vai tá custando apenas 1,00. Porque eu vou fazer uma promoção de só desse vídeo aqui. No meu Instagram e no Instagram do Coronado, tá 1,80. Se você me segue lá, se você segue ele. Você vai comprar por 1,80. Aqui, aproveita e compra mais número. Porque, mano. Você vai tá, tipo, pagando preço de um número. Quando as pessoas vão tá pagando preço de dois, tá ligado? Então, mano. Já aproveita. É promoção. Quando acabar, não vem falar que eu não avisei. E, mano. Só compra quem ganha. E é isso aí, gente. Se ele ficar só olhando, você vai assistir as pessoas ganhar, tá ligado? Se você comprar, você pode ter chance de ganhar. E se você ganhar, meu parceiro, você vai ter um carro da revoada. Que, mano. As meninas vão pagar um pau, meu amigo. Porque olha esse carro, parceiro. Esqueça tudo. O bagulho tá lindo. Eu queria poder participar e ganhar esse bagulho, tá ligado? Só que como o bagulho já é do Coronado, eles só tão dando de presente. É isso, mano. Você gostou? Curtiu, né? De verdade, mesmo? Ô, louco. Mas antes de você mandar o carro embora pra pessoa ganhadora, você vai curtir o carro primeiro? Ah, vou dar uma curtidinha e vou terminar o projeto, né? Mano, a pessoa vai ganhar o carro com o projeto totalmente finalizado. Mano, vai ser o carro do Coronado mesmo, tá ligado? Tipo assim, ele já tá o link pra comprar e já pra participar. Só que, mano, só vai entregar o carro quando o carro estiver pronto. Isso que é o mais da hora. Você já vai ganhar o carro feito. E não vai demorar, mano. Essa semana já vai acabar o projeto dele. E já vai mandar. Vai ser o pai e já vai ser o resultado, tá ligado? Vai ser rapidão. Então, mano, não perde tempo não, rapaziada. É, não perde tempo, mano. Clica no link aí. E é isso, mano. Vamos partir porque o presente já tá, mano, já tá dado. E, mano, bora que bora. Esse carro ficou magnífico, mano. Juro. Ô, Caminado, pra quem ganhar. É, vem com maçaneta. Vem. Ô, eu coloquei um reuso desse carro lá no meu store. Muita gente comentou. Eu quero o carro, mas eu quero com maçaneta, tá? Vai, vai, vem com maçaneta. Mano, vai. Eu coloquei pra envelopar. Vem com maçaneta, gente. Vai vir plotadinho, bonitinho, tá? Vamos nessa? Bota o seu fatoral e partiu. Bora. Ô, eu falei bora? Eu não paguei o cedo, cara. Seguiu. Vai pagar o moço. Mano, vai pagar o presente aí pros amigos. E o bagulho louco. É. Quanto que deu? Um total. Um pincinho. Vamos ver lá? Vamos, vamos. Vamos somar que você vai ganhar desconto. Vamos ver. Já fala, certo. Chefe, quanto que deu, então? 6.310. Quanto? 6.310. 6.310 pra você, velho? 6.310. 6.310, tá moçinho? Cara, hein? Rapaz do céu. Moço do céu. Parece que você escolheu dar o presente mais caro do carro. Mano, eu escolhi o presente mais caro, mano. 6.310. Mas tá top. A Blaze. A Blaze patrocina tudo. A Blaze é, mano. Eu amo a Blaze. A Blaze, quem sabe, sabe. Quem não sabe, vem com nós. Mano, ó. Ó, vê se fixou aí. Tá indo, tá indo. Aí, ó. Fechou? Vou mandar comprovante no seu WhatsApp. Perfeito. Gente, ó. Acabou de cair o comprovante aqui, ó. Tá vendo? Vou mandar lá no WhatsApp dele agora. E é isso, gente. Mano, valeu. Tamo junto. Bora? Bora, bora. Curtiu, né? Seu presente? Curti, gostei. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que você tenha gostado. Coronado, você gostou? Gostei. Mano, de verdade, moleque. Você merece. E é nóis. Ó, valeu, mano. Tamo junto, hein? Fica com Deus. Tá ligado que sempre que precisar pode contar comigo. E é nóis, mano. Tamo junto. Tamo junto. Falou. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigado. Vambora, pi. Olha só essa nave, meu parceiro. Olha só essa nave. Você tá maluco? Eu vou gravar até o Store. Tchau. Nei amor. Pat Water. Dania. Eir中共. ilen sukine online 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 online? É isso, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Rapaziadinha, não é? Voltou agora porque moço, tá pegando, hein? Ó, mano, só de andar. Que isso? Mano, o bagulho tá pegando muito. Mano, muito. Tem que dar uma erguidinha no carro. Mas tem que erguer um pouquinho. Mano do céu. Moço, o bagulho tá pegando muito, muito mesmo. Tá muito pegando. Moço, o cara pegou assim, tá. O cara falou, tá. Mano, de verdade mesmo, você vai ter que tomar cuidado com essas rodas coronadas? Não, mano, tá zerado. E o pneu tá novinho. Aí fica pegando o paralama, dá uma bacapada.